Estamos falando sobre gravidez na adolescência. Os números ainda são assustadores. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 22% dos adolescentes têm relação sexual aos 15 anos de idade. E nem todos sabem como lidar com a sexualidade. Envie suas perguntas. O nosso e-mail é bomparatodos.org.br Continuamos conversando com a doutora Adriana Lippe Weisman, especialista em gravidez na adolescência. Adriana, vamos ouvir mais perguntas da população para você? A primeira pergunta é da Bárbara. Eu queria saber também porque hoje em dia é um absurdo, né? As pessoas aparecerem grávidas, principalmente nas escolas, assim, se chegasse uma adolescente grávida é coisa de outro mundo. E antigamente era uma coisa assim normal, como qualquer uma pessoa tivesse. Antigamente, Bárbara, muito antigamente era comum a mulher engravidar precocemente, na época da sua avó, da sua bisavó. Só que o papel social da mulher mudou muito. Então, hoje em dia, a mulher pode engravidar. Ela tem o direito de escolher. As escolas, infelizmente, elas não estão preparadas para cuidar da adolescente grávida. Então, o que acontece? As nossas adolescentes, 30% delas já tinham abandonado a escola antes de engravidar. E mais da metade acabam engravidando depois. E a grande dificuldade é de retornar à escola. Porque para elas, com um filho, com quem que elas vão deixar? Como que elas vão cuidar? Então, as escolas, elas não têm estrutura para depois retornar essas adolescentes com seus filhos. Esse é o grande problema. Mas não é um absurdo uma menina grávida numa escola. A escola tem que dar chance para essa garota continuar a estudar durante todo o pré-natal. A próxima pergunta fala sobre políticas públicas. Bom, eu não tenho aula de orientação sexual na minha escola. Eu queria saber por que o governo não investe nisso hoje em dia, né? Porque muitos casos acontecem aqui. Por exemplo, eu conheço três casos de meninas que já aconteceu isso aqui. Eu queria saber por que o governo não investe. O governo investe. Investe, investe bastante. Porque os gastos com gravidez na adolescência são muito altos. E hoje em dia, especialmente aqui no estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde promoveu vários cursos de capacitação de profissionais para lidarem nas escolas, para orientarem os professores. Inclusive, em algumas escolas, nós mesmos, nós ministramos cursos para capacitar esses professores para lidarem com os alunos. Não falta informação, né? Não falta informação. Então, ele tem que ir lá cobrar da direção da escola. O Francisco, ele já tem uma opinião diversa do Pablo. Vamos ouvir. Quero saber o que está faltando. Por que existe tantas e tantas gravidezes na adolescência? E por que essas crianças e adolescentes não conseguem voltar depois que acontece a gravidez? Está faltando o projeto de vida. Ele disse para mim, em particular, que ele acha que a escola tem dado todo o suporte, que o governo também tem dado todo o suporte, ele acha que isso daí é falta de interesse dos adolescentes? Adolescente tem um pensamento mágico. Então, o que acontece? O adolescente acha que com ele nada vai acontecer. Então, é uma questão de lidar com a sua própria sexualidade, o cuidado com o seu próprio corpo. Então, não é uma questão da escola, de nada. É do projeto de vida, do cuidado, de o adolescente exercer a sua sexualidade com responsabilidade. Na sua opinião, Adriana, você acha que falta alguma coisa nas políticas públicas para que seja resolvido? Olha, talvez faltem facilidades de acesso, porque o adolescente, ele é imediatista. Então, para ele, se ele teve uma relação sexual desprotegida, para ele, ele tem que resolver o problema dele agora. E nem sempre o agora é possível na rede pública, ou mesmo até na rede privada. Às vezes, é difícil a gente achar um médico. Então, eu acho que o falta é facilidade no acesso. Depois que a gente engravida, geralmente, você tem que ter uma alimentação mais saudável. Qual é a dica que vocês dão para ela? Vocês fazem esse acompanhamento nutricional também? Sim. Todas as nossas adolescentes, elas passam por grupos de sala de espera. E todos os dias, nesse grupo de sala de espera, tem uma nutricionista que faz orientação nutricional. E depois, uma a uma, é atendida individualmente, de acordo com a demanda. A nossa orientação é melhorar a dieta durante o pré-natal. Já que essa gravidez é de alto risco, geralmente são feitos partos normais ou cesáreas. É de alto risco? Por favor, Adriana, explique de novo por que o alto risco. É de alto risco porque existem patologias que têm maior incidência na adolescente. Como, por exemplo, você já até comentou, a hipertensão, ela é mais frequente, a prematuridade, a restrição de crescimento, a anemia, a incidência de abortamento, complicações relacionadas à infecção urinária e outras mesmo das próprias patologias já pré-existentes. As nossas adolescentes, ao contrário do que se imagina, elas têm uma incidência maior de partos via vaginal, de parto normal. Porque a cesárea também pode levar a maiores complicações na adolescente. Como a cicatriz pode dar maior complicação, infecção, sangramento, uma série de coisas. Agora a próxima pergunta é de um estudante do Carlos. Vamos ouvi-lo. Dá para perceber nas letras, das músicas de hoje, dos cantores, das bandas, que isso influencia os jovens. Então eu queria saber da sua opinião de que maneira que você acha que isso influencia. Sim, é claro. A mídia influencia muito os jovens. É um estímulo à sexualidade em todos os locais. Música, novela, revista e tudo mais. Mas as músicas, os programas, eles não ensinam a maneira de se proteger. Esse que é o problema. É a questão da sexualidade com responsabilidade. Aí entra a questão dos pais, do pai principalmente, Adriana. A questão da mãe até de conversar com seus filhos em casa. Falta o diálogo dentro de casa? Em algumas famílias falta, porque existe o próprio preconceito da mãe ou do pai, que muitas vezes não tiveram orientação dos seus próprios pais e acabam passando para os seus filhos. Mas hoje em dia a sociedade mudou. Então os pais têm que abrir as cabeças, as mentes e conversar com seus filhos. Porque eles têm que ensinar de uma forma correta. Porque senão eles vão aprender com um grupo que nem sempre é de forma correta. Inclusive algumas escolas proporcionam grupos com os pais dos adolescentes, para ajudar esses pais a lidarem com seus próprios filhos. Adriana, qual é o melhor método contraceptivo para os adolescentes? Não existe o melhor. Cada pessoa é uma pessoa, mas independente de qualquer método, é a questão da dupla proteção. Então a camisinha é muito importante, porque além de proteger da gravidez indesejada, vai proteger das doenças sexualmente transmissíveis, que são uma das grandes questões hoje, e que está muito incidente no grupo de adolescentes. Hoje estamos falando sobre a gravidez, mas não podemos esquecer da ST, AIDS e todo o resto. Adriana, além disso, os métodos contraceptivos para os adolescentes, onde eles podem encontrar qualquer hospital, como já havíamos dito? Qualquer posto de saúde. Existe camisinha disponível. Existem até algumas escolas do estado de São Paulo que disponibilizam de preservativos. Então a questão de o adolescente procurar. Para as meninas, pírola anticoncepcional também está disponibilizado nos postos de saúde, injetável. E hoje em dia, até para aquelas adolescentes que já engravidaram, já tiveram filhos, existe a possibilidade da utilização do dispositivo intrauterino, que não requer que ela lembre todos os dias de tomar a pírola. Então isso existe disponibilizado na rede pública de saúde. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Bom Para Todos. Obrigada a você, Ana. O Bom Para Todos terá serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, preste sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos.org.br Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos. Tchau. 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 Tchau.